É meu amigo Vascaíno, o Fluminense conquista a Libertadores das Américas e o Vasco amanhã tem um jogo muito importante contra o Botafogo. Olá Liano, por que você está dando ênfase a esse título do Fluminense? Porque eu quero te convidar a fazer uma reflexão nesse vídeo e falar um pouquinho do jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo. Meus amigos, o seguinte, eu quando eu digo para vocês que SAF não é a solução para clube grande, está o exemplo aí do Fluminense. O Fluminense conquista a Libertadores das Américas, parabéns ao Fluminense e rivalidades a partes aí. O Mário Bittencourt pegou o Fluminense com 5 meses de salário atrasado. E o que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense fez? O Fluminense trabalhou, trouxe recursos, o Fluminense montou uma equipe competitiva, longe de ser a maior folha do Brasil. E o Fluminense, além de ser bicampeão estadual, o Fluminense também conquista a Libertadores das Américas e empata aí com o Vasco da Gama, que tem uma Libertadores, e com o Flamengo. Sabe o que acontece nessa história toda, meus amigos? O Fluminense arregaçou as mangas e trabalhou. O presidente do Fluminense não se vitimizou, o presidente do Fluminense não ficou contando historinha triste e não mentiu com o torcedor. Chegou, falou que ia batalhar para tirar o Fluminense dessa situação. Aqui no Vasco é tanto vagabundo, é tanto pilantra, e só no Vasco que existe essa historinha triste. O Vasco é o único clube do Brasil que não tem solução. Olha só, o Fluminense caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e se recuperou. Mas o Vasco é muito vagabundo, é muito torcedor Nutella, que efetivamente disse sim para essa situação aí de SAF. Quando eu digo que existe solução para o Vasco, existia solução para o Vasco, era por conta disso aí. Era só parar com a vagabundagem dentro do clube, passar o clube a limpo, fazer um pente fino e colocar um presidente de acordo com as tradições do Vasco da Gama. Que representasse o Vasco, negociasse contratos melhores e maiores e que tivesse aí transparência. Então, o que acontece com o Vasco hoje é o seguinte, esses vagabundos que estão querendo permanecer no Vasco aí, da Sempre Vasco, né? Esses vagabundos aí, pode nem falar o nome desse presidente, senão a gente é processado, transformou o Vasco na quarta força do Rio de Janeiro. E é isso que eu venho a te convidar a fazer uma reflexão. O Botafogo pode ser campeão brasileiro, se não for o Botafogo ressurgiu, certo? A gente viu o Flamengo ganhando tudo nos últimos anos e agora quem diria o Fluminense empata aí com o Vasco da Gama em número de libertadores. Vergonha, 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 vergonha. E sabe o que é pior, né? Um dos atletas do Fluminense que fez o gol hoje, estava jogando no Vasco da Gama até alguns meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás. E quem foi que deixou o cara sair? Mesma coisa, o Vasco teve o treinador da seleção brasileira, então o problema do Vasco é administrativo, é muito vagabundo, é muito pilantra. Aí você amanhã, torcedor do Vasco, você vai pra rua, vai ver o torcedor do Fluminense vestido com a camisa do Fluminense, e você vai ficar aí comemorando se porventura o Vasco da Gama ganhar do Botafogo, porque os campeonatos do Vasco viraram aí pra quê? Pra brigar pra não cair, essa é a situação, o Vasco brigar pra não cair, o Vasco entrar num campeonato pra simplesmente ser o 17º colocado. O Vasco, aí nos últimos três anos, o Vasco caiu duas vezes pra Série B, e olha só, pode permanecer na Série B esse ano. Então, Deus queira que isso não aconteça, certo? Mas o apequenamento institucional está aí, certo? O problema do Vasco é que tem muito vagabundo, tem muito pilantra no Vasco da Gama. E esses pilantras, esses vagabundos, são vagabundos, né? Mesmo com a palavra bem dita mesmo, porque não gostam de trabalhar. Venderam o nosso clube pra continuar na merda aí. Então, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Mário Pittencourt, certo? E o seguinte, a gente que amanhã enfrenta o Botafogo, tem que vencer e torcer pros rivais não ganhar hoje. E essa é a situação do clube de regatas Vasco da Gama. Uma situação muito triste, uma situação muito delicada, onde esses vagabundos, repito, dá sempre o Vasco. Esses vagabundos que querem colocar o Pedrinho lá, ajudaram a colocar o Vasco da Gama com a quarta força do Rio de Janeiro. Perfeito? E pro vagabundo maior, que não pode falar o nome dele aqui, pro vagabundo maior, que todos vocês sabem quem é, parabéns por ter liberado o Cano e o Diniz para o Fluminense. Tá bom? Então, gente, obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, ou você muda o Vasco da Gama dia 11 de novembro, ou a gente vai ficar aí, na merda, mas na merda, ano após ano. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.